O menino tá com um garrado aqui já faz 25 minutos, olha como é que tá a vara. Agora o tambaquinho aqui tá dando de 20 quilos, agora ninguém sabe se essa aqui é de 20 quilos, né? Nem sabe, tá com meia hora batida, olha a vara. Tá tomando linha, já trocou de pescador de novo. E aí vai pegar nele é eu daqui a pouco. A balsa tá livre. Eu tô com a traia fraca, né? Quando eu vim com a traia boa, aí quero ver eu não pegar. Olha o tamanho daquela moleca lá, menino. Ela tá morta. Tem mais de uma hora que nós tentamos puxar a moleca. Pode vim, pode vim que ela tá morta. E depois você vai no celular. Essa aqui você pega um pedaço dela. Eita, tem mais de meia hora que uma hora que puxa nessa moleca. Vai, Reis. Abraça, abraça, abraça. Abraça o pescoço, vamos na guerra. Vamos na guerra. Abraça o peixe. Abraça o peixe. Abraça o peixe. Vamos na guerra. Abraça o peixe.